Olha só o tamanho dessa loja, essa é a Teixo Abril, com preços que não pesam no seu bolso. Toda semana tem novidade, tem variedade pra toda a sua família. Sem falar que tem todo o conforto de uma loja com ar-condicionado pra fazer suas compras com tranquilidade. Eu venho aqui na Teixo Abril porque tem variedade de produto infantil, adulto. Meu pai usa plus size, então pra que a gente encontra. Lanchonete maravilhoso, atendimento é ótimo. E o clima é maravilhoso nesse calorzão, né? É bem fresquinha a loja e a gente sente super a vontade aqui. Realmente uma tendência que não cai de moda é a Animal Print. A cada ano ela vem se renovando, se aprimorando na coleção. Seja de onça, cobra, tigre, várias dicas pra você. Os personagens que a criançada adora, você vai encontrar tudo aqui da Sol Molhada. A Júlia, ela tá com esse conjunto maravilhoso da Minnie, com shorts estampado R$ 39,99. E o Miguel, então, com a regata Toy Story R$ 19,99. E a bermuda jeans com cinto R$ 39,99. E as camisetas tie-dye estão super em altas e aqui na Teixo Abril tem uma grande variedade. Olha o Marcos, que lindo essa camiseta que ele tá vestindo por R$ 27,99. Cai bem com a calça. Olha que linda, R$ 69,99. Viu só? É uma loja completinha pra toda a família e muita variedade, 10 mil metros quadrados de loja. E aí você tem aqui lingerie, fitness, moda, praia, calçados, templo size, bebê, infantil, juvenil, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, cama, mesa e banho e decoração, tem estacionamento, lanchonete, fraldário. Muita tranquilidade pra fazer suas compras, então aproveite, porque tá aberto todos os dias até as 20 horas. Aqui na rua Silva Teles, 695 no Paris, 2799 2525, aberto todos os dias. Até as 20 horas. E lembrando que você pode presentear com o cartão Texto Abril. Então aproveite!